Muito boa tarde minha família, show! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem Hoje é sexta-feira, rapaziada Sexta-feira, ó, sextou Certo? Dia 12 de abril Às 16h01, a da tarde Vamos dar início a mais um dia de empreitada nos aplicativos, meus filhos Então vamos, né? Vamos ficar online aqui já na Mamãe Pop Pop, online na Pop Pop Vamos ficar online na Mamãe Urb Vamos ficar online na Mamãe Urb, né, rapaziada? Online na Mamãe Urb? Pedir logo uma fotinha aqui, rapaziada Vamos tirar foto, né? Mamãe Urb tem que tirar foto Pronto, minha rapaziada Agora vamos meter aquele destino driver Põe a Itainzera Será que vai deixar a nós em Põe a Itainzera? Será, rapaziada? Difícil, né? Difícil, hein, rapaziada? Vamos colocar Sorocaba pra ver Sorocaba foi, hein, família? Sorocaba foi, hein, família? Xzão do mal tá habilitado Aplicativo tá zerado Também a Pop está zerado, rapaziada Nossa tripzinha aqui, ó, rapaziada 18 minutos com o carro ligado 3KMs rodados Vamos ver a nossa tripzona aqui Tripzona zerada Aquele pique E aí, galera, show! Beleza? A Leozera na área Sejam bem-vindos a mais um Dia Minha Rotina Como motorista Por aplicativo Uber 99 Pop Aqui na cidade de São Paulo, rapaziada E hoje é sexta-feira Naquele pique do Goiás Vamos pra mais um Dia de Empleitada Nos aplicativos, meus filhos? Meta de hoje, rapaziada 400 pila, mano Será que o Leozera vai conseguir Fazer 400 pila no dia de hoje? Sei não, hein? Acompanha até o finalzinho aí desse vlog Já se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito Fideliza aquele like, mano Seu like é super importante E comenta aqui nos comentários, mano Comenta qualquer coisa aqui nos comentários, rapaziada Seus feedbacks Sugestão de vídeo Comenta aí, mano Que ajuda demais no engajamento do nosso vídeo Fechou, família? Então assim que eu pegar a primeira do dia Eu vou estar atualizando vocês Família, primeirinha Já aceita aqui, ó Vamos buscar o Pax Vamos dar início A nossa empleitada de hoje Que papai do céu abençoe e ilumine Nossa empleitada de hoje Nos levando de todo mal, meus filhos do céu Amém, meus filhos Então amém Boa, minha tropa Primeirinha concluída com sucesso Aqui na Vila Granada, rapaziada Ih, rapaziada Nem falei pra vocês Coloquei o surfilme no vídeo da frente Aqui no Chapuleta Vou encostar aqui pra mostrar pra vocês Como é que ficou O bichão agora tá lacrado, viu O bichão agora tá lacrado Ó, deu 28 pila A viazinha O bichão tá lacrado no G5 agora Rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou o trem Motorista de aplicativo Tem que andar com o carro lacrado, família Ó Agora não dá pra ver nada, hein, família Agora o bichão tá lacrado, hein Você tá doido, hein, motora Vamos pra cima, família Vamos pra cima Que o dia só tá começando Rapaziada Tocou um aqui pro Butantan, rapaziada 1 hora 54 reais Vamos lá buscar A Luiz, rapaziada Vamos que vamos O palco é o Butantan agora, viu Partiu Partiu Goiás, meus filhos Minha tropa Cheguei aqui, rapaziada Foi no Butantan Aqui, rapaziada É, na USP, na verdade, né E aí tô com o outro aqui 2KMs, 12 reais Pelo Comfort Vamos fazer ela aí, né Vamos pra cima, então Bora que vamos, família Rapaziada A viagemzinha lá De 2KM Deu ruim Aí eu peguei um aqui pra Pinheiros, mano Foi top, hein Tocou um aqui de 2KM, 11 reais Vamos ver nosso resultado até o momento Ó, 94 pila E 90 E 30 e poucos aqui pela Pop Não, 28 pela Pop, ó Sem pila, né, rapaziada Até o momento, né 58KMs rodados 3 horas e 20 minutos de trampo Cê tá doido, motor? Galera 21 e 22 da Matina 184,66 pela Urb E pela Pop 28 e 49, rapaziada Então 200 pila aí, né 210 reais Até o momento 5 horas e 37 minutos 38 agora 88KMs rodados Família O combustível tá desse pique aí, viu Agora Hora do break, né Daqui a pouco a gente volta com tudo de novo Beleza? E aí, família Vai tá como hoje, ó Chama Chama, pai Nossa senhora, hein Break pro sorvete, pai 3 mil calorias Eita, que dá mais, não dá não? Acho que dá, hein, mano Acho que bata a refeição da semana toda, hein Cê é louco, pai Só olha isso, família Olha o tanto de doce de leite Olha o do homem Que não, hein Nossa senhora Melhor, melhor Família São 1h45 da matina Fizemos 28 E uns quebrados pela POP 28 E 49 Agora pela mamãe URB 72 reais Família Então totalizando Trezentão, mano Até o momento, rapaziada Trezentão, mano Uma hora e quarenta e dois minutos Cento e vinte e dois KMs Oito horas e quarenta e quatro minutos de trampo Rapaziada O combustível aí, ó Tá meio tanque, mano E agora, hein, rapaziada Parou de trocar o trem, ó Parou de tocar, viu E agora, José Ah, queria matar Mais senzão, né Mas parou de tocar, minha rapaziada Aí quebra as pernas, né Nem a POP tá tocando Ó, nem pedido tem, ó Zerado Vamos ver aí, rapaziada Qual vai ser o procedimento aí Senão a gente vai ter que ir embora pra casa, viu Ai, trem que pula Galera, acabei de desembarcar um Pax aqui Vai ganhar nota um aqui, mano Por quê, rapaziada? Por quê? Meu Vê o caminho aqui No maus beijos aqui atrás, tá ligado Já tava me irritando, rapaziada Já tava me irritando, minha família Cê é doido, meu Uma vez, galera Eu peguei um casal De sapatinha Não tenho nada contra, tá ligado E aí, mano As duas se pegando ali No maior rolo do caramba, meu Tipo, mais de 20 minutos, rapaziada Aí uma hora me irritou, tá ligado Aí eu falei assim Pra elas assim Ô, meu Aqui nem é hotel, não Pra vocês estarem se pegando aqui, não, meu Vão se pegar na casa de vocês Ou em qualquer outro lugar Chega, né, meu Ô, respeita o meu trabalho aqui Eu tô trabalhando, meu Ficaram braba, rapaziada Desceram do carro Bateram a porta do meu carro E ainda me deram nota Com uma estrela Cês acreditam, mano? Olha, eu vou te contar, hein, rapaziada Consideração nenhuma, né É fogo, né, rapaziada Então eu vim parar aqui na Vila Carrão Assim que eu acabei de falar com vocês Aí tô com essa Vila Carrão Descer pra cá Agora eu vou bater uma latinha aqui Pra ver se a gente pega qualquer outra coisa aí Subindo lá pra Zona Leste Penha de França Sei lá, rapaziada Já já eu vou tatualizando vocês aí novamente Beleza? É, minha tropinha Cheguei aqui próximo da minha quebrada Vila Curuçá Rapaziada, vamos lá Pro nosso resumão final de hoje Ó 330,96 Pela Mamãe Urb E pela Pop Aquele mesmo valor lá Rapaziada 28 e uns quebrado 28 e 49 Vamos pôr na calculadora 28,49 Mais 330, 330,96 9,6 359,45 reais Minha tropa 173 km rodados 10 horas e 31 minutos De trampo Rapaziada E o combustível tá desse pico aí Família Cê tá doido, hein Minha família Então é isso, mano A simple entrada de hoje Foi essa 359 pila Família A meta era 400 Porém o movimento Ficou paia demais Rapaziada Aí não dá pra ficar na rua, né Dava pra matar, né Rapaziada Os 400 Mas só fazendo corrida ruim, mano Aí não dá, mano Por exemplo, eu peguei a última corrida agora aqui 10 km, 18 reais, mano Lá da Cangaíba Aqui pra cá Pra cruçar, velho Aí não dá, né Rapaziada Na boa, mano Aí desanima Então nosso vlogzinho de hoje Vai ficando por aqui Minha família Espero que vocês tenham curtido Mandar um salve aí pro Ender aí, mano Hoje eu trombei o Ender aí Quem não conhece ele Segue lá no Instagram dele Moleque É gente boa demais Posto os conteúdos de Uber lá, mano Vão lá no Instagram dele Eu vou deixar o arroba dele aí na tela Pra vocês seguirem ele lá depois, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Partiu casa Batei essa latinha aqui 3, 4 km Eu acho No máximo aqui Vamos que vamos Amanhã sabadão Vamos ver o que vai dar amanhã no sábado Porque sexta-feira foi nesse pica aí Fechou, família? Então se inscreva no canal Deixa aquele like Os monstros pra nós Fechou? Que eu vou ficando por aqui Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto